A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que o Lee ensina a vocês? Ele nos ensina a dar porrada. Dar porrada? Sua técnica é impressionante. Mas tem uma limitação. Qual? Você. Eu sou o futuro. Você é o passado. Você é irrelevante, Walkman. Lute comigo. Eu aceito o seu desafio. Sem regras, sem restrições. Sem limites, vocês vão se matar. Agora, você ultrapassou seus limites. Que limites? Eu já te mostrei meu soco de uma polegada? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.